Opa! E aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Arcade Plays e bora para mais uma vídeo pré-comentada, bora seguir aqui no Channel Nobilight, vamos para essa segunda parte e vamos lá. Dei umas jogadas off-stream, peguei algumas dicas no primeiro vídeo, meu moderador Moisés e mais alguns inscritos falaram sobre usar a opção FSR, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa opção aqui, ó. Vamos ver onde é que eu acho o FSR, cara. Aqui, ó. AMD FSR 1.0, então eu estou jogando aqui no equilibrado, vamos botar no qualidade elevado, qualidade, equilibrado, no desempenho, cara. Beleza. Eu estou com algumas opções aqui desativadas, como desfoque de movimento que eu não gosto. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Galera, botei essa opção de FSR e deu um ganho bacana ali na parte da performance do jogo. Eu perdi um pouco na parte gráfica. É como se o jogo estivesse sem a Anti-Aliasing, sabe? É um bagulho meio estranho, mas é o que temos, galera. Ó. Vários maquinários novos. O rádio aqui funcionou, recebi algumas ligações e algumas mensagens. A gente vai ver isso mais além. Tem algumas outras máquinas aqui embaixo. Tive que fazer outro gerador aqui para suprir tudo isso. Agora também aqui eu tenho uns depósitos, né? Uns armários, então eu consigo guardar aqui alguns itens. Isso é importante. Fiz algumas modificações no revólver. Ó. Aqui é para fabricar armas, ó. Consigo fazer revólver, consigo fazer 12 e consigo fazer AK. Tem aqui para fabricar esse item aqui, cara, que era muito, muito o que eu precisava. Quero o kit chaveiro. Com ele eu consigo abrir algumas, fazer algumas lockpicks. Tem esse chuveiro aqui. Para eu voltar das missões, eu acho. Ele tira a radiação. Tem essa mesa que eu criei aqui, mas não consigo utilizar ainda. Teoricamente, ela me daria bônus nas coisas que eu criar. Ó. Aqui eu já consigo criar uns coletes diferenciados, ó. Eu preciso pegar ervas ali. E aqui eu consigo fazer as modificações, ó, galera. Eu tenho parte por parte da arma. Exemplo aqui é a mira, ó. Então eu tenho várias miras aqui. E aí eu tendo ali os itens para fazer, eu consigo criar essa modificação. Aqui eu preciso de composto químico e preciso de ervas. Então é interessante encontrar algum negociador e pegar esses itens aí. Então, beleza. Vamos lá. Ah! Também aqui, deixa eu mostrar para vocês. Você vai upando no jogo. O jogo tem essa parte de RPG. Então com esses ups, você vai pegando habilidades, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, habilidades, ó. Então eu consegui pegar essa habilidade aqui de atordoante. Então agora eu desmaio os inimigos e não esfaqueio eles. Que nem acontecia antes no começo. Porque quando eu esfaqueava o inimigo, isso meio que mexia com a cabeça do nosso personagem. Então agora eu só desmaio os caras, beleza. Ou seja, bater o inimigo não afeta a psique dele. A princípio, né? Essas mortes furtivas. Eu tenho outro treinamento aqui referente a precisão. Então tem mais 25% de precisão. E tem essa aqui que é de fortividade. Então sempre que eu me mover, eu vou estar mais silencioso, né? Isso é importante também. Não estou muito bem com meus companions. Aqui no caso do Oliver. Eu tive uma missão onde eu achei um Stalker traidor. Só que eu podia ou revistar o cara. Sendo que ele não queria ser revistado. Não sei, tem que entrar em luta com ele, alguma coisa do tipo. Ou tipo, deixar o cara ir embora. E aí eu deixei o cara ir embora e... Isso pode me prejudicar futuramente. E aí o nosso amigo não gostou, né? Ó... Então ele meio que explicou porque o cara ficou meio putinho comigo. Achei também uma máscara de gás. Achei uma AK-47. E tem um revólver aqui que eu fiz umas modificações e tal. Vou ir com revólver. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns... Alguns locais ali para... Começar a abrir. Então... Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para os vídeos mais a parte de missões que envolvem o modo história. Então... Vamos aqui na... Uma voz na floresta. Olga. Uma moradora de um vilarejo que fica a algum lugar da Floresta Vermelha. Entrou em contato com você. Ela precisa de sua ajuda e quer se encontrar com você. Bora lá então. Aqui vai eu. E eu vou deixar para o meu companion a parte de missões aqui. Para... Pegar alguma coisa, né cara? Vou mandar ele para pegar essas munições aqui, ó. Acabei não mostrando, galera. Mas eu equipei ele com uma AK. O Oliver. E equipei ele também com... Um... Um traje guile, né? Que é aquele traje... Para ficar camuflado, né? Então fica bem mais fácil para ele, ó. Ele está com 90% de chance de conseguir completar a missão. Bora iniciar. A primeira coisa que eu aprendi é que a gente sempre tem um mapa, ó. E no mapa meio vai ter umas marcações e tal, ó. Não diz o que que é. A gente vai ter que ir lá e descobrir. Ó. Aqui é um local que está... Obstáculo. Combustor de Chernobylite necessário para atravessar. Ó. Vou botar marcação aqui também. E aqui é o meu objetivo, né? Para o qual eu sair. Mas antes ou depois do objetivo eu posso ir passando nesses locais aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é que... Eita, tem um bicho ali, olha Ah, equipa a arma Nossa, vai morrer Ok, isso Menu rápido, vamos botar aqui no lugar da AK Ah, os caras que estão presos aqui Ó É como se o cristal estivesse usando eles pra poder falar, né? Tem alguma coisa sem metros aqui Eita 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 Eu tento ser o mais furtivo possível aqui no jogo Não faço muita questão de mandar bala Até porque eu descobri que, dependendo de como você mata o inimigo, isso faz mal pro psique do personagem Então Ó Aqui é a tal da vila Eu não sei o que precisa Eu é Igor Oka pediu para vir Oka Oka Você tem alguma coisa que eu chamo? Eigo é chamar? Você o conhece? Ou vai virar ele entre os olhos? Tudo bem Entra o marco O cara Eita Eita O cara Eita Homem Depois disso Eita Eita Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, 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 não. Então, não.